Para nós, mulheres, a autonomia é uma conquista contínua. Nossa primeira luta foi em 1827, quando nos permitiram estudar além do primário. Isso é autonomia no acesso à educação e à informação. Em 1932, conquistamos o direito ao voto, autonomia política. Depois disso, em 1962, mulheres casadas não precisavam mais da autorização de seus maridos para trabalhar. Isso é autonomia financeira. Foi só em 1988 que a Constituição brasileira sancionou que homens e mulheres são iguais perante a lei. Com isso, nossa autonomia passou a ser, de fato, reconhecida. Em 2006, o caso da farmacêutica Maria da Penha inspirou a criação da Lei que Combate Violência Doméstica contra a Mulher, um marco importante para garantir autonomia sobre as nossas próprias vidas. Recentemente, em 2015 e 2018, foram aprovadas as Leis contra Importunação Sexual e Violência Política, Conquistas importantes para o nosso bem-estar social. Autonomia feminina, o maior poder de uma mulher.